As imagens, né, de como estava ontem aqui no Ascioli, com a forte chuva, o pessoal do Rodo trabalhando bastante. Ação dada então, e a bola volta a rolar no Antônio Ascioli. Daí o Baralhas. Tentativa de lançamento, Zuleta foi nela, mas também foi o goleiro Clareston. Daí o Alejo, Uruguai, o camisa número 8 do Atlético. Bola para dentro da área, olha o toque de cabeça em cima da marcação. Insiste o Atlético. Zuleta, bola a bola para o Alejo Cruz. Mais um cruzamento, tira dali a defesa do craque. Está preparado na movimentação. Daí o Zuleta, levantamento nos braços do goleiro Clareston que faz a defesa. Feitos aí para essa temporada de 2024. Wagner Love, arrisca de longe, pega mal na bola, joga pela linha de fundo. Bateu Silva, posicionado, é o camisa número 11, ele passa pela bola. Júlio Pacato, batida em cima da barreira. Camisa número 5, autorizado. Levantamento feito, agora para a segunda trave. A tentativa do Correia, manda a bola pela linha de fundo. Passo para jogar, ele vai conduzindo. Toca a bola para o Wagner Love. Bom passe para o Daniel, dominou, bateu! Está na rede! Gol do Atlético! Daniel, o garoto artilheiro da base rubro-negra. Recebeu o lindo passe de Wagner Love. Mais uma vez para você acompanhar. A posição era boa. Daniel dominou, girou, chutando. É justamente isso. O Marcelão tinha até me passado a informação que dentro do vestiário, o Maguinho estava bem chateado, porque tinha um torcedor realmente gritando, chamando ele de macaco. E o Love disse que sabia quem era esse torcedor, tinha visto. E aí o Marcelão deu a volta lá do outro lado da arquibancada, chamou o policiamento e agora eles estão tentando apreender esse torcedor, entre aspas, né, o Alex? Luiz Fernando. Vai tentando o craque. Boa bola para o João Celera e arrisca o chute para o Ronaldo fazer a defesa. Os piores ataques, olha o Atlético. Com o Daniel, grande jogada, rola a bola para o Zuleta. Limpa o lance, arrisca o chute, ela passa sobre o gol e vai para fora. E aí o Adailson vai para o cruzamento. Jonathan. Rola a bola pelo lado do campo. Wagner Manaus, arrisca o chute, ela sobe demais, vai pela linha de fundo. Bola para o Zuleta, está de frente. Ele arrisca o chute para o Clareston fazer a defesa. Lateral já cobrado, mais uma vez Manaus. Ele bate bem, abre espaço, vai para o chute. Ronaldo fez a defesa. Da Série B. Olha o dragão, Daniel. Dominou, foi empurrado, caiu no gramado, pediu pênalti. A vitragém está dizendo que não. A primeira cobrança, a gente está vendo mais uma vez o lance. O Márcio Luiz foi para alcançar a bola, não alcançou, mas também não encostou no Daniel. Zuleta. Ajeita para a entrada da grande área, Raul Dinei vai para o chute. Clareston faz a defesa. Fernando. Faz bom passe para o Zuleta. Vem o cruzamento, tenta de cabeça o Luiz Fernando, manda a bola para fora. Maus, faz boa jogada com o Igor Vinícius, olha o chute de longe, pega a mão na bola o Luiz Fernando. São dois jogadores na bola, ele vem para a batida, a bola desvia na barreira e vai para fora. Daniel foi o homem do jogo. E vai chegando o Atlético, grande jogada do Ayrton. Raul Dinei ajeita, olha o chute, a tentativa, a bola para fora. A gente trouxe muitos detalhes a respeito disso, olha o craque. Lançamento, a bola direto para fora, vai pela linha de fundo, chutão para frente. No momento em que apita o árbitro Breno Souza, pela última vez na partida. Atlético 1, craque 0 no estádio Antônio Ascioli.